O elevado número de processos judiciais no país e o custo desses litígios estão sendo debatidos hoje no Superior Tribunal de Justiça em um seminário em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. O seminário Acesso à Justiça, o custo do litígio no Brasil e o uso predatório do sistema de justiça reúne ministros, magistrados e diversos operadores do direito para discutir o fenômeno cultural da judicialização no país e o impacto das ações judiciais desnecessárias na eficiência do Poder Judiciário. Todos procuram a justiça porque acreditam na justiça. Agora a justiça tem que ser acessível ao pleito dos cidadãos. Por isso que eu fico feliz num encontro jurídico debatendo o acesso à justiça, sobretudo com os melhores professores, os melhores ministros, porque ter acessibilidade à justiça é ter cidadania. Por isso que esse evento nós iremos debater e ao mesmo tempo, tempo razoável da conclusão dos processos, porque acesso à justiça é vida e vida é democracia. Um dos coordenadores científicos do evento, o ministro Vilas Boas Cueva, destaca a importância do debate para o aprimoramento da prestação jurisdicional. A ideia é que o debate seja amplo, profundo e sirva para fazer diagnósticos e propor soluções para a crise do sistema de justiça. Temas como o papel dos juizados especiais e das defensorias públicas para a otimização do sistema de justiça, o problema da judicialização da saúde e meios alternativos para a solução de conflitos também fazem parte do evento que segue até às sete da noite desta segunda-feira. Nós paramos um pouco para pensar, para pesquisar, para ouvir quem pensa e quem pesquisa. Isso seguramente qualifica a nossa jurisdição, aperfeiçoa a nossa jurisdição. E especificamente no Superior Tribunal de Justiça, 30 ministros que estão na jurisdição, 30 juízes do STJ, dá mais de mil recursos por mês para cada um, fazendo uma conta bruta. Mil recursos por mês, considerando 20 dias úteis, dá uma média de 50 recursos por dia. Se levarmos em consideração as horas úteis do dia, também dá mais de cinco recursos por hora. Ao todo, são cinco painéis de discussão para analisar os problemas, a realidade atual e as possíveis soluções para redução de ações judiciais, com o objetivo de aumentar a eficiência do Poder Judiciário. Reduzir o número de conflitos, reduzir a sua judicialização, e no judiciário, vem uma forma de tratar mais racionalmente esses conflitos. Então, a ideia toda gira em torno dessa problemática. É muito importante, não apenas do ponto de vista de demonstração da crise, mas fundamentalmente da identificação das causas dessa crise. E mais do que a identificação das causas, das possíveis soluções para a resolução das mesmas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho